Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rony, professora de espanhol aqui da rede Cromos de Ensino e hoje eu vou fazer com vocês a questão número 1 do caderno amarelo de espanhol, mas antes não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e seguir as nossas redes sociais. Pessoal, olha só, vamos então para a resolução da primeira questão. Fazendo aqui a leitura do nosso enunciado, ou seja, o que nós temos aqui? No texto o autor faz uma crítica ao A. Título do nosso texto, Pequeno Hermano, ou seja, o Pequeno Irmão. E é interessante observarmos aqui que o texto começa dizendo, e não nos cabe dúvida, que o instrumento mais presente, mais poderoso de todos que entraram em nossas vidas. E aí ele começa dizendo, olha, não é a televisão, não é o computador, nós não estamos falando do obsoleto fax, das agendas ou dos livros eletrônicos, né? E devido à influência que eles predispõem sobre nós. Nós estamos falando exatamente do telefone celular, né gente? Olha só, Elmobile somos nosotros mismos, ou seja, somos nós mesmos. E aí ele vai colocando para a gente aqui algumas características em relação ao telefone celular, em tudo que nós podemos ter nele, e ele vai colocando algumas indagações aqui também. Ele fala assim, olha, eu repetirei, você tem uma nova recordação? E você, o que você sabe? E a você, a sua máquina, máquina, né? Demoníaca, o que te importa? Então ele vai indagando em relação à intromissão que esse telefone tem sobre a nossa vida, porque mesmo que ele faça uma programação do telefone para não ver nenhuma notificação, as notificações elas vão aparecendo. Então ele finaliza dizendo, né? O pequeno irmão, ele sabe quase tudo e só há uma esperança. Essa obsolência programada, né gente? Ela consiga acabar aí com o pequeno irmão e que nós possamos seguir vivos com as recordações que nós quisermos, né? Que ele coloca aqui, ó, que nos dê lagana, que nos dê vontade. E aí quando ele pergunta qual é a crítica que está sendo feita? Nós estamos falando o que, gente? Na ingerência do celular sobre as escolhas dos usuários. Por quê? O que nós entendemos por ingerência? É a intromissão, é a intromissão que o celular tem sobre as nossas escolhas. Por mais, de acordo com o que ele comenta aqui, que nós tenhamos, né? Todas as alertas desativadas, o telefone ele vai nos mostrar isso de uma maneira ou outra. Então nós temos aqui gabarito letra D. Analisando rapidamente os distratores, nós temos aqui conhecimento das pessoas sobre as tecnologias. Uso do celular alheio por pessoas desautorizadas. Aqui também não é comentado no texto, né? O uso de uma pessoa desautorizada em relação ao seu telefone. E na letra C nós temos o funcionamento de recursos tecnológicos obsoletos. Quando o texto comenta de algo obsoleto, ele coloca aqui pra gente que ele não está narrando do fax ou de algo assim. E na letra E, falta de informação sobre a configuração de alertas no celular. Independente de você ter esse conhecimento dos alertas no celular, o celular está sempre te recordando e trazendo algumas informações. Então, conferindo aqui, gabarito letra D.